Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, senhores e senhoras deputados. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Sessão ordinária do dia 27 de fevereiro de 2024. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 1234 de 23, de autoria do deputado Alain Lopes, que altera a lei número 3.852, de 14 de junho de 2002, que dispõe sobre a publicidade oficial no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Pendendo de pareceria das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, de orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado doutor Serginho. Deputado Fred Pacheco. Deputado Felipinho Raves. Deputado Guilherme Della Rora. Deputado Fred Pacheco. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça. Presidente, parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emenda. Obrigada, deputado Fred. Pela comissão de pessoa com deficiência, deputado Fred Pacheco. Siga o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado doutor Serginho. Deputado Renato Miranda. Deputado Andrezinho Ceciriano. Pela comissão de orçamento. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir a deputada Lucinha. Vou fazer daqui mesmo, tá, deputada Tia Jornal da Presidente. É só para dizer que o PL, apresentado pelo deputado Alan Lopes, determina que 2% dos valores despendidos em propagandas deverão ser destinadas às propagandas cujo tema será a inclusão social, a conscientização sobre o transtorno de aspecto autismo. E também, em cima de Down e pessoa com deficiência. Na justificativa, o deputado Alan Lopes diz que 2% das propagandas do Poder Executivo serão em favor da inclusão social e da conscientização sobre os temas relacionados às pessoas contempladas como beneficiários dessa propositura. Porém, a proposta dele é muito mais ampla. que o deputado Alan Lopes apresentou que 2% de propaganda de todos os poderes, não só do Poder Executivo, mas do Poder Legislativo, do Poder Judiciário também. Acho louvável a iniciativa do deputado, pois chama muita atenção de todos nós aqui dessa casa que o dinheiro de publicidade de órgãos governamentais deveria ser gasto dessa forma e não com outra promoção de obras ou outras questões. Levantando esse tema, Tia Ju, você também que acompanha essa luta e dizer que a propositura do deputado, que altera uma lei 3.852, é para ampliar mais ainda, no sentido que as pessoas se conscientizem e avancem cada vez mais em defender essa causa tão nobre. Obrigada, Tia Ju. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 4 emendas para discutir o deputado Luiz Paulo. Perdão, deputado Luiz Paulo, aqui é mais aberto, eu não tinha visto a vossa excelência. Para discutir o deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, eu achei o projeto de lei do deputado Alain Lopes muito interessante, porque ele quer destinar 2% do orçamento do Executivo explicitado para gastos em publicidade para fazer a divulgação de temas relativos à inclusão social. Então, eu achei que é um projeto importante. Eu fiz as emendas, deputado, foram três emendas, porque acho que precisa ser explicitado no edital de licitação esses 2%, porque senão o senhor vai ficar em dificuldade para ver se o gestor está aplicando ou não. E estando no edital já é uma... uma obrigação, uma obrigação a mais. Além disso, aproveitei uma carona, porque o projeto que o senhor está modificando é o 3852 de 2002. E lá no artigo 17, ele afirma que revoga as disposições em contrário. isso acabou em projeto de lei, não é no seu, é no antigo. Como poderia ter algum choque, eu estou revogando lá o artigo 17. Então, as emendas que eu fiz foi exatamente o que eu acho projeto muito bom e que precisa ser aprovado para essa casa. não havendo mais o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu 4 emendas e retorno às comissões técnicas. Deputado, querido presidente, Brasão. Tá, beleza. Minha nova deputada, Tia Ju, tá? Boa tarde. Quero parabenizar também o projeto do nosso nova deputado, Alain, aqui. E quero também fazer aqui a retirada do meu projeto, de pauta, tá? O PL 977-2023 e o PL também 1302-2023 e o PL 1489-2023, tá? Muito obrigado, deputado. Retirada de pauta. Ok, solicitação de você nessa catada. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão, o projeto de lei nº 4403-2018, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual de conscientização sobre a fibromialgia no Estado do Rio de Janeiro, para ser das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas, saúde favorável com emendas, comissão de Constituição e Justiça, e de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação, as emendas de plenário, com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permanecem como estão. a aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Em primeira discussão, o projeto de lei nº 3128, 2017, de autoreza do deputado Gustavo Tutuca, que concede período de licença parental aos servidores estaduais do Estado do Rio de Janeiro, em caso de nascimento de criança com deficiência ou doença rara e cria licença parental para o nascimento prematuro associada à deficiência ou doença rara. Pareceres das Comissões de Constituição de Justiça pela Constitucionalidade, com voto em separado pela inconstitucionalidade, concluído pela transformação e indicação legislativa do deputado Milton Rangel, relator original, de assunto da criança e do adolescente do idoso favorável, saúde favorável da pessoa com deficiência, de assunto da criança favorável, de saúde favorável da pessoa com deficiência favorável, servidores públicos favoráveis, orçamento financeiro, financeiro e controle favorável. Relator, deputado Luiz Paulo, relator do vencido, Tia Ju, Marta Rocha, Gil Viana, Felipe Soares e Zeidão. Em discussão, não havendo o que é que era discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam para o mando de comissão, aprovado em primeira, retorno em segunda. Deputado Fred Pacheco. Presidente Jair Ju, mais uma vez, boa tarde a todos e a V. Exª que hoje pregide essa sessão. Eu gostaria de chamar os trabalhos à ordem e pedir autorização de V. Exª para alterar a pauta e colocar o projeto do 18º ao 21º e puxar para colocar em votação agora. E explico o porquê. Nós estamos na semana onde, no dia 29, teremos o Dia Internacional em Conscientização a Doenças Raras. Então, hoje, nós temos aqui, Tia Ju, uma população, algumas pessoas que possuem doenças raras e que vieram nos prestigiar hoje. Então, para que nós pudéssemos, então, ter a presença de todos, evitando que alguém saia do plenário, gostaria, então, de chamar para que pudéssemos votar os projetos, a inversão da pauta, melhor dizendo, a inversão da pauta, pedindo, então, para que pudéssemos votar do 18º ao 21º projeto de autoria do deputado Munir Neto, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa e Conscientização das Doenças Raras. Então, primeiro, já saudando a iniciativa do deputado Munir Neto, que traz todo o seu conhecimento também à pauta, e eu, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, colocamos todo o nosso apoio da comissão para que, de fato, esse trabalho seja cada vez mais reconhecido. Então, peço a inversão de pauta e a autorização de Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu queria sugerir aqui, porque dois desses projetos que vocês solicitaram em versão de pauta estão emendados. cada um recebeu uma emenda. O 2501 e o 2853. Verificar de quem foi a emenda e conversar para ver se consegue um acordo aí. Cada um deles recebeu uma emenda. Tia Ju, minha presidenta, só questão de ordem também. Primeiramente, é só uma emenda a cada um. Não sei, tem que ver ali quem é a emenda. No projeto 2501 de 23 e 2853 de 24. Ver de quem são as emendas, apenas uma emenda. Tá, vou tentar. E aí, eu gostaria de submeter ao plenário, apesar de que a pauta está andando rápido. Só questão de ordem, presidente. Primeiramente, agradecer o nosso deputado Fred Pacheco por essa intervenção. Ele que também faz parte da Frente Parlamentar. E falar que, agradecer, né, ao nosso deputado, presidente, Rodrigo Bacelar, por ter acatado o pedido da frente e estar fazendo essa sessão de hoje aqui nesse plenário do Palácio Tiradentes. Nós começamos ontem a comemorar a Semana dos Raros com a iluminação desse palácio aqui que ficou maravilhosa. É espetacular, realmente. Quem não viu, veja que está muito bonito. Hoje, nós tivemos uma exposição aqui de mulheres com doenças raras e estamos agora fazendo essa sessão aqui para atender as pessoas que vieram prestigiar a exposição e também estão aqui no plenário para acompanhar a votação desse projeto sobre doenças raras. E na quinta-feira nós vamos fazer um evento aqui também onde vai estar todos os convidados que vai dar voz e vez aos raros. Dia 29 de fevereiro é o dia mundial de doenças raras e a gente precisa a união do poder público e da sociedade civil para melhorar a qualidade de vida das pessoas e dos familiares que têm doenças raras. Muito obrigado, presidente. E aí eu queria fazer uma observação que a pauta ela está do começo ao fim prestigiando projetos dos deputados relacionados ao tema. Então, invertir a pauta não vai ajudar muito porque, na verdade, toda a pauta foi construída em cima de doenças raras. Então, seria ideal seguir a pauta e pedir como nós temos os raros aí prestigiando para a gente poder conciliar as discussões na declaração de voto que aí a gente ganha tempo e os raros podem acompanhar toda a pauta. Pode ser assim? Pode ser. Obrigado, presidente. Obrigada. Anuncio o projeto de lei número 368189. 2017 e autoreia o deputado Flávio Serafini que assegura a pessoa portadora de transtorno mental ou doenças crônicas a gratuidade de acesso ao serviço de cultura e esporte e lazer no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceria das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de saúde favorável e cultura favorável com emendas esporte e lazer favorável com as emendas da comissão de Constituição e Justiça de orçamento financeiro financeiro e controle favorável com emendas das comissões de Constituição e Justiça relatores deputado Luiz Paulo enfermeira região intanto de Vieira Márcio Valberto logo as ruas em discussão não havendo quem queira discutir para discutir o deputado autor Flávio Serafini Boa tarde a todos e todas subo aqui a tribuna do Palácio Tiradentes para debater o nosso projeto 3681 2017 que assegura pessoa portadora de transtorno mental ou doença crônica a gratuidade no acesso aos serviços de cultura e esporte e lazer no âmbito do Estado Rio de Janeiro a gente tem lutado muito no Estado do Rio de Janeiro para garantir que as pessoas com quadro de sofrimento psíquico pessoas que passem por um processo de enfrentar uma doença crônica consigam viver plenamente a sua cidadania e aí existem diferentes dimensões evidentemente garantir acesso aos serviços de saúde é parte fundamental a gente não conseguir tratar uma doença crônica a gente não conseguir tratar um transtorno psíquico evidentemente agravam os quadros debilitam a vida das pessoas dificultam muitas vezes a sobrevivência física mas construir cidadania construir vida plena construir autonomia vai além disso e a gente precisa debater acessibilidade empregabilidade e também acesso a cultura acesso ao esporte e acesso ao lazer então esse projeto que está em tramitação que está ainda em segunda em primeira discussão ainda vai vir em segunda ele é uma iniciativa para abrir um debate a gente tem avançado por exemplo na construção dos centros de convivência na saúde mental para que as pessoas em tratamento na saúde mental possam produzir cultura possam ter renda possam ter acesso a diferentes serviços públicos mas a gente quer ir além esse público não é um público que pode falar somente para si mesmo não pode se fechar nos seus circuitos tem que ter acesso pleno à cidade tem que ter acesso pleno à cultura e esse projeto é essa provocação então eu peço aos meus pares que a gente consiga aprovar esse projeto em primeira discussão e que a gente faça audiências públicas chamando as pessoas com doenças raras chamando o pessoal da saúde mental chamando também o pessoal da cultura a gente sabe o impacto que uma gratuidade que uma meia entrada tem no plano da cultura para que a gente possa chegar a consenso chegar em acordos em que essa iniciativa fortaleça a cultura fortaleça a inclusão fortaleça de fato a construção de direitos e autonomia no estado do Rio de Janeiro então peço aí aos meus pares a delicadeza de permitir que esse projeto passe na primeira discussão deixe as emendas para a segunda para a gente antes dele voltar à pauta já realiza audiência pública e já debata como garantir cultura como garantir acesso ao esporte como garantir acesso ao lazer para quem sofre com doenças raras para quem sofre com transtornos psíquicos Vossa Excelência me conselhe a parte do deputado Carlos Mink não pode então posso me escrever para falar até pode deputado Carlos se a parte for rápida porque o tempo do deputado já esgotou então é melhor então uma parte rápida melhor do que me escrever né deputado Serafine participo com Vossa Excelência do Fórum em Defesa de uma Saúde Mental Humanizada e Democrática lá atrás aprovei projetos de humanização e também o que garante o passe livre para os usuários da saúde mental e até acompanhantes para terem acesso ao Hospital Dia centros comunitários oficinas protegidas tudo aquilo que é decorrência dessa visão humanizada que a nossa frente tanto defende portanto eu venho aqui defender o vosso projeto o vosso projeto pega um outro lado que as minhas leis anteriores não cobriam que é o acesso aos serviços de cultura esporte e lazer para uma pessoa Tia Ju não ficar aprisionada 10 anos recebendo choque sem vida social essa outra alternativa inclui apoio comunitário oficina e acesso a cultura esporte portanto esse projeto do deputado Flávio Flávio Serafini se insere perfeitamente numa visão alternativa muito mais eficaz muito mais barata muito mais humana portanto vossa excelência está de parabéns Obrigado deputado Carlos Mink vamos trabalhar para que esse projeto seja aprovado Não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões Presidente questão de ordem rapidamente eu observei que vários projetos aqui estão com uma nomenclatura ultrapassada de pessoas portadoras de deficiência portadoras de necessidades especiais então para eu não emendar esse projeto para a gente corrigir a redação eu queria saber se é possível fazer uma correção dessa redação para a gente não emendar se é possível fazer até pela súmula que existe porque segundo teve a PEC 25 2017 no Senado que foi colocado é o termo utilizado hoje de pessoas com deficiência eu acho que isso é importante numa data como essa num evento como esse até para explicar que não existe pessoas portadoras de deficiência quando a gente fala isso parece que a gente está portando uma bolsa que consegue deixar deficiência em casa ou fora de casa e é uma condição social como a gente vê para além de uma condição física intelectual sensorial então se é possível fazer essa mudança sem que a gente emende emende o projeto para não tirar de pauta que eu estou entendendo que os projetos aqui são super importantes deputada Élica é possível sim até mesmo porque a maioria dos projetos se você observar eles eles vêm com a data bem eles estavam tramitando bem anteriormente então na próxima publicação o Marquinho já está aqui atento quando voltar na próxima já fazer a correção dessas nomenclaturas em vez de portador de deficiência pessoa com deficiência corrigindo já as nomenclaturas dentro do que já foi aprovado nas legislações mais vigentes então não não vejo necessidade de emenda só redacional já fica o compromisso da casa de na publicação que eles virão na próxima discussão ou na publicação diário já vim com a correção já fica aí a observação para a mesa não vejo necessidade de parar o projeto com uma emenda só numa questão redacional ok obrigada pois não deputado Flávio justamente nesse sentido que a deputada Élica levanta eu observei que as duas emendas apresentadas ao nosso projeto emendas deputado Luiz Paulo fazem essa contribuição importante da correção da nomenclatura mas isso inclusive a CCJ no seu parecer já vinha corrigindo então gostaria de pedir ao deputado Luiz Paulo se ele poderia retirar essas emendas para o projeto poder ser aprovado em primeira discussão evidente que sim senhora presidente e a senhora tem razão são projetos antigos que estão com a nomenclatura antiga portadora de transtorno portadora de deficiência e isso mudou então se vai haver as correções não precisa ter a emenda estou retirando as emendas sendo assim a presidência chama os trabalhos à ordem já com compromisso na publicação na segunda discussão que já venha com as correções já sejam publicados e vocês ficarem atentos já com as nomenclaturas corretas assim sendo os projetos vão tramitar sem precisar receber emenda a presidência chama os trabalhos à ordem coloque em votação o projeto 3681-2017 as emendas da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação as emendas da comissão de cultura os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputado Átila senhora presidente eu queria que a senhora me ajudasse aqui eu não consigo o plenário realmente não consigo ouvir o que a senhora está falando aliás não consigo ouvir o que nenhum colega meu está falando e teve a deputada Dani Monteiro ela ela também está à procura não é Dani cadê a Dani alguém disse que tem muitos deputados com saudade desse plenário a ponto das a gente abandonar o Banerj e vir para cá se a senhora achar alguém que esteja com muita saudade por gentileza vamos começar a fazer uma relação de quem está com saudade de vir para cá por exemplo agora eu quero entrar no meu gabinete meu gabinete está a mais ou menos o que é uns quilômetros daqui então quem está morrendo de saudades daqui uma coisa é ser saudosista de podemos ainda fazer a entrega de medalhas e solenes agora realizar sessões aqui depois de gastar milhões naquele prédio é uma loucura isso e outra coisa me perdoe só se a gente começar a colocar uma legenda close caption porque o que a senhora fala a gente não entende o que o sujeito discursa dali a gente não consegue entender a acústica talvez seja a pior do Rio de Janeiro o ar-condicionado disputa com o som quem faz mais barulho tem alguma coisa errada e as pessoas conversam e a acústica faz subir o som e a senhora além a senhora inclusive é da mesa diretora mas deve ter uma razão muito forte que eu não sei qual é hoje eu acho que foi um pedido especial do deputado Munir em homenagem as pessoas com doenças raras tudo bem e aí trouxe a sessão pra cá sim mas ele poderia fazer a homenagem as famílias dos parceiros com doenças raras e necessariamente a gente teria realizado a sessão lá mas isso é uma loucura essa logística olha um dos mais saudosos deve ser o deputado Luiz Paulo Luiz Paulo não fica triste não você discursou ali eu não entendi patavina do que você falou porque essa acústica não permite você está conseguindo me ouvir não senhora presidente como eu sabia que a sessão ia ser aqui hoje eu botei um aparelho auditivo para resolver o problema botei um aparelho auditivo é a única forma mas eu entendo que isso é só na excepcionalidade excepcionalidade exatamente hoje foi em homenagem as pessoas com doenças raras não é uma excepcionalidade não é uma excepcionalidade isso é uma sessão normal e acho que o deputado Munir Neto eu acho que deve até com muita justiça e ele foi muito feliz nessa luta das doenças raras eu acho que ele merecia se fazer uma grande solenidade com a sanção dos projetos dele aqui numa grande sessão solene de doenças raras mas não necessariamente a nossa sessão ser aqui muito obrigado senhora presidente eu defendo o uso desse espaço democrático aqui para sessões solenes as solenes eu acho que merece muito aproveitando a excepcionalidade eu vou anunciar aqui a nova mamãe do ano que é a deputada Renata que está gravidíssima que está prestes a dar luz aí e como a criança é prioridade absoluta inclusive é desejo absoluto nosso é desejo pleno e absoluto que um dia a criança no nosso país se torne absolutamente absoluta e que tenha as políticas públicas absolutamente direcionada para ela a gente faz homenagem a esse novo bebê que virá torcendo para que o absolutismo do termo colocado no estatuto da criança se faça de fato presente na vida das nossas crianças parabéns a mamãe Renata e que seja bem vinda esse baby muito obrigada nossa presidenta deputada tia Ju eu não tenho dúvida da emoção que é ter sido anunciada aqui nessa casa nesse retorno também depois de tanta dos recessos que nós tivemos mas nessa casa de leis essa casa que é uma casa histórica hoje o museu da democracia ser anunciada por vossa excelência que estou gerando uma nova vida hoje que bate em dois corações e isso não é qualquer coisa para nós mulheres que temos que ter os nossos desejos respeitados as nossas vontades respeitadas e o nosso corpo é o nosso templo também então o meu corpo hoje é um templo de uma construção de uma vida que está por vir e que a gente espera que venha com muita saúde com muito amor que receba e que esse mundo receba essa cria também com mais leveza com mais delicadeza afeto e não só o afeto do abraçar e do beijar mas se afetar afetar-se por uma criança afetar-se pela possibilidade de uma nova vida então eu estou muito feliz e agradeço a cada parlamentar a cada deputada e deputado que vieram me parabenizar eu tenho certeza que essa é uma contribuição que a gente dá para o mundo também depois de tantas tantos sofrimentos a gente teve covid-19 a gente está com a covid voltando é dengue a gente sabe que as nossas mulheres gestantes diante da covid que pode enfim ter feto anencefalo diante da dengue que também é um fator de risco para as mulheres gestantes o que a gente espera é que essas mulheres tenham acesso às vacinas tenham acesso à vida também em saúde plena porque é disso que a gente precisa então muito obrigada deputada nossa presidenta nessa sessão tia ju e que venha mais uma cria uma cria da maré uma cria preta negra que possa construir também novos rumos para esse mundo muito obrigada tia ju e usa repelente por favor anuncio projeto de lei número 37 15 de 17 autoria do deputado atlas que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do janeiro o dia do hemofílico pareceres das comissões de constituição de justiça pela judicidade saúde favorável orçamento financeira e controle favorável relator deputado Gustavo Tutuca Marta Rocha e Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam mas como estão aprovado e primeira retorna em segunda anuncio o projeto de lei número 1732 de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 6.169 de 2 de março de 2012 para dispor sobre a prioridade na implantação dos centros de reabilitação integral para deficientes mentais e autistas no estado do Rio de Janeiro e das outras providências pareceres das comissões de condição de justiça pela constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável orçamento financeiro financeiro e controle favorável relator deputado Rosenberg Reis Marcelo Cabelereiro Renato Machado e Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação ou melhor apresente proposta a receber uma emenda e retorna às comissões anuncia o projeto de lei nº 5779 de 22 de autorinha do deputado Bruno Dowari que altera a lei nº 5645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia de conscientização sobre a síndrome de Prader-Willi falecer das comissões de constituição de justiça pela juridicidade com a emenda saúde favorável com a emenda da comissão de constituição de saúde relator deputado Vinícius Cosolino Márcio Canella em discussão não havendo quem queira discutir em votação a emenda da CCJ senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai volta em segunda para a redação do vencido anuncio projeto de lei nº 229 de 23 de autoria do deputado Bernardo Rossi que dispõe sobre a formulação e implantação de programa e políticas públicas destinadas às campanhas permanentes de prevenção diagnóstica e tratamento da moléstia toxoplasmose no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer das comissões de constituição de justiça pela constitucionalidade com a emenda saúde favorável com a emenda da comissão de constituição de justiça de defesa da proteção dos animais favorável com a emenda da comissão de constituição de justiça de orçamento financeiro e controle favorável com a emenda da comissão de constituição de justiça relatores deputado Vinícius Cosolino doutor Deldauto Lucinha e Vinícius Cosolino em discussão nove no que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões anuncio o projeto de lei número 460 de 23 de autoria deputado Daniel Liberon que institui a campanha de conscientização incentivo ao diagnóstico e tratamento do transtorno de processo sensorial TPS no âmbito do estado do Rio de Janeiro faleceres das comissões de constituição de justiça pela constitucionalidade com emenda saúde favorável com a emenda da comissão de constituição de justiça assunto da criança do idoso favorável com a emenda da comissão de constituição de justiça de orçamento de finanças e ação financeira e controle favorável relatores deputado Fred Pacheco Jair Bittencourt Tia Ju e Carlos Macedo em discussão não havendo o que queira discutir encerrado a discussão em votação a emenda da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto está sim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado volta a redação do vencido para a segunda discussão anuncio o projeto de lei número 682 de 23 de autoria do deputado Brazão que institui a campanha permanente de orientação com ações preventivas conscientização da depressão transtorno e ansiedade de síndrome do pânico parecer das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com a emenda saúde favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça orçamento financeiro e controle favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça relator deputado Felipe Raves Márcio Canella e Vinícius Cozolino em discussão não havendo o que queira discutir é encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo quarenta e sete do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 31-26-2020 de autoria deputado Daniel Liberon que dispõe sob a hemodiálise em trânsito para pacientes portadores de doenças renais crônicas e outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas concluindo com substitutivo de saúde favorável pelo substituto da comissão de constituição e justiça de orçamento financeiro e controle favorável relatou deputado Rodrigo Amorim Marta Rocha Carlos Macedo pendente de pareceres das comissões de constituição e justiça saúde orçamento sinal de fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir pareceres pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim deputado doutor Serginho deputado Fred Pacheco presidente favorável com sub-emendas emendas número 1 e 2 prejudicadas emendas número 3 pela emenda número 6 da CCJ e número 4 pela emenda número 7 da CCJ obrigado pela comissão de saúde deputado Tande Vieira acompanha a CCJ presidente pela comissão de orçamento de fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo doutor Serginho Renato Miranda Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caia deputado Andrezinho Siciliano favorável com os pareceres emitidos em votação o substitutivo da CCJ senhores que aprovam permanece como estão aprovado em votação o parecer da comissão de constituição de justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permanece como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio incluído na hora do dia de acordo com o artigo terceiro com o artigo com o inciso terceiro do artigo quarenta e sete do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 3.1.26 de 20 de autoria do deputado Daniel Liberon que dispõe sobre a hemodiálise em transporte para pacientes portadores doenças raras como os da outros providências senhora presidente solicito vossa excelência para colocar esse em trânsito entre entre vírgulas porque não é hemodiálise em trânsito hemodiálise dos pacientes que estão em trânsito porque não dá para fazer hemodiálise no trânsito tem que saber para não botar entre vírgulas por favor é verdade hemodiálise hemodiálise vírgula de pacientes em trânsito é a redação anuncio projeto de lei número 1448 de 23 de autoridade do deputado Brazão Rodrigo Bacelar Márcio Canella Marta Rocha Renato Machado Munir Neto Fred Pacheco Jorge Felipe Neto Indy Armelal que cria diretrizes para a inclusão de pessoas com transtorno de espectro autista TEA em pontos turísticos hotelarias similares no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer das comissões de condição e justiça pela constitucionalidade com emendas concluído por substitutivo da pessoa com deficiência favorável de turismo favorável de cultura favorável de economia indústria comércio favorável e de orçamento financeira financeira e controle favorável novo parecer as emendas de plenário da comissão de condição e justiça com substitutivo as emendas número 2 relatores deputado Luiz Paulo Élica Taquimoto Renata Souza Luiz Paulo Élica Taquimoto Luiz Paulo Rodrigo Mourinho pendentes de parecer das comissões da pessoa com deficiência de turismo cultura economia indústria comércio orçamento finanças fiscalização financeira e controle de emendas de plenário para me de parecer pela comissão da pessoa com deficiência deputado Fred Pacheco deputado Júlio Rocha deputado Júlio Rocha favorável favorável acompanhando acompanhando o parecer da CCJ deputado Júlio Rocha deputado Júlio Rocha deputado Carlos deputado Carlos Macedo deputado Andrézinho siciliano favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrado discussão em votação senhores que aprovam permanecer comissão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permanecer comissão aprovado em votação o parecer da comissão de comissão de justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permanecer comissão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permanecer comissão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei nº 977, de 23, é retirado de pauta a pedido do autor. Anuncio o projeto de lei 1229, de 2023, de autoria e deputada Élica Takimoto, que institui a Política Estadual de Tecnologia Assistida, TA, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, pendentes de pareceres, das comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia, Pessoa com Deficiência, Assuntos de Criança e Adolescente e Idoso, Orçamento de Finanças e Realização Financeira e Controle. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado Fred Pacheco, Deputado Felipinho Raves, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Felipinho Raves. Presidente, remeter a CCJ para averiguar a anexação ao projeto de lei número 1834 barra 2020. 12,29. Projeto 12,29. Pela Constitucionalidade com emendas, Presidente. Senhora Presidente, qual é a emenda, hein? Qual é a emenda? Sim, senhora. Verificação aí da emenda fazendo a gentileza. Não, 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 a emenda é da CCJ. A emenda é da CCJ. Deputado Felipinho Raves. Deputado Felipinho. Por favor, qual é a emenda? A leitura da emenda da CCJ. Calma aí. Ele anunciou com emenda. Tem que dizer com a emenda. Você nem está fazendo o projeto certo? Para remeter por conta do projeto do Valdeque número 4.310 barra 2021. Sim, querido. Mas aí não é o parecer pela Constitucionalidade com emenda. Eu quero entender qual é o parecer. Eu acho que está havendo confusão. Eu estou lendo o projeto 1229 para remeter a CCJ para avaliação. Positivo. Pela prejudicabilidade. Então, a presidência acata ou defere o pedido de vossa excelência. Para remeter. E remete a CCJ para análise. Então, não era constitucionalidade com emenda. Não era constitucionalidade, de fato. Anuncio o projeto de lei número 302 de 23, de autores dos deputados Brasão, Anderson Moraes, André Correia, Andresil Siciliano, Arthur Monteiro, Alain Lopes, Rodrigo Bacelar, Carla Machado e Rodrigo Amorim, retirado de pauta a pedido do autor. Anuncio o projeto de lei número 1489 de 23, de autores dos deputados Brasão, Rodrigo Bacelar, Rosenberg Reis, Eidão, Márcio Alberto, Marta Marina, do MST, Vitor Júnior, Índia Armela Rodrigo Amorim, retirado de pauta a pedido dos autores. Anuncio o projeto de lei número 2068 de 23, de autores dos deputados Júlios Rocha, que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do desenvolvimento da linguagem, TDL. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Assunto da Criança e Adolescente e Idoso, Ciência e Tecnologia de Educação e Orçamento de Finanças e Associação Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado Felipinho Raves, deputado... Presidente, pela constitucionalidade com emendas. Com emendas. Com emendas. Emendas. Senhora Presidente, não vou abrir divergência, não estou abrindo divergência, até porque aqui não tem nem clima para abrir divergência. mas eu entendo que apesar da qualidade do mérito do projeto, nós não podemos legislar sob plano de saúde, competência do Congresso Nacional. Estou só assinalando para que quando também vierem outros projetos, a gente ache que é constitucional. Nem o Código de Defesa do Consumidor cobra essa hipótese. Mas vamos em frente. Pela comissão de Saúde, deputado Tande Vieira. Deputado Tande. Deputado Tande Vieira. Presidente, a senhora não leu o 16 da pauta? Foi retirado de pauta. Foi retirado de pauta. Ah, está bem, que eu estou falando sobre o 16. Eu não ouvi a senhora retirada de pauta. Quer me dar um susto, professor? Esse agora é o 2068. Esse é meu, está tudo certinho. Não, não, não. Eu estou falando sobre o 16º. Foi retirado de pauta. Foi retirado de pauta. A pedido dos autores. Então, fizeram muito bem os autores de retirar de pauta. Parecia favorável ao projeto do novo deputado Júlio Rocha. Perfeito. Pela comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e do Idoso. É ver que o áudio aqui, realmente, de sessões, fica prejudicado. Muito barulho. As pessoas conversando. Muita gente no plenário. As conversas e acústica prejudica. O que não acontece em sessão solene, que as pessoas ficam mais em silêncio. E aí a gente consegue ter um áudio mais apurado, né? Acaba confundindo os deputados. Mais um motivo para que é afirmado que as sessões de plenário aqui ficam bem prejudicadas. Pela comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e do Idoso. Deputado Munir. Favorável, presidente. Pela comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Taquimoto. Deputada Élica. Favorável, presidente. Pela comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Deputado Alan Lopes. Deputado Vitor Júnior. Deputado Flávio Serafini. Deputado Tchê Ju, parecer é favorável. Pela comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Doutor Serginho. Deputado Renato Miranda. Deputado Andrezinho Siciliano. Andrezinho Siciliano. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem quer discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu três emendas em retorno às comissões. Anuncio, projeto de lei número 2117 de 23, de autoridade deputado Munir Neto, que altera a lei 5059, de 5 de julho de 2007, estabelece prioridade de tramitação aos processos e procedimentos administrativos que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos e portadoras de necessidades especiais. Ou seja, pessoas com necessidades especiais. Dependente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Servidor Público. Pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Deputado Felipinho Radas. Presidente, pela constitucionalidade com emendas. Com emenda ou emendas? Emendas. Cinco emendas. Cinco emendas da comissão de Constituição e Justiça. Pela comissão de Saúde, deputado Tande. Deputado Tande Vieira. Deputado Tande Vieira. Tande Vieira. Erkut. Parecia favorável. Desculpa que a acústica realmente está muito ruim. É muito ruim. É realmente não dá, porque o barulho, está muita gente conversando. Muito difícil. Pela comissão de Servidores Públicos, deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, elogio a iniciativa do deputado Munir Neto. A questão da pessoa com idade igual a 60 anos ou as pessoas com necessidades especiais devem ter, sim, prioridade no atendimento e na tramitação dos procedimentos administrativos. Há exemplos do que já acontece na previsão dos procedimentos judiciais. Então, o nosso parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que querer discutir. Presidente. Em votação, as emendas da CCJ. Para discutir. Que a prova permaneça como estão. Aprovado para declaração de voto. Ou o autor vai à redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Munir Neto. Presidente, só para esclarecer. Primeiro, em relação a essa sessão feita hoje aqui. Como já foi dito, foi uma solicitação da Frente Parlamentar, feita por mim e ao presidente Bacelar. Ele prontamente atendeu, porque nós tivemos a abertura de uma exposição. É relativa à semana de doenças raras. Dia 29 se comemora o Dia Mundial de Doenças Raras. E hoje nós temos convidados aqui com doenças raras e familiares. Por isso que a sessão hoje foi feita aqui. E está marcada a sessão de amanhã para cá também. Sugiro até que a gente vote aqui, se a senhora colocar em pauta. E mude para o nosso plenário lá. Eu acho que amanhã não é relativo a essa questão. E a respeito desse projeto 21-17, acho realmente que vai dar prioridade, priorizar as pessoas que precisam, que são idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiências e pessoas com doenças raras. Muito obrigado. Anuncio. Senhora Presidente, quando for a votação, eu vou ter que me abster. Porque senão o deputado Munir vai me acusar que eu estou legislando em causa própria. Para discutir, para declarar voto. É do projeto do deputado Munir? Gostaria primeiramente de dar parabéns ao deputado Munir Neto. Todas as leis hoje foram voltadas para pessoas com deficiência. E a gente fica muito feliz quando vê o parlamento todo trabalhando em volta da causa. Hoje tivemos leis minhas aqui aprovadas, lei do Munir, lei de diversos outros parlamentares, para a gente poder mudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Parabéns. Eu acredito que esse projeto do Munir foi muito, muito bem elaborado mesmo. É um projeto que eu acho que não precisa ninguém colocar nenhuma emenda. Ficou ótimo, Munir. Parabéns. Parabéns para toda a tua assessoria. E pode ter certeza que deixa a gente, como parlamentar que briga pela causa, cada dia mais feliz. Para discutir, Presidente. É sobre o projeto? Não tem probabilidade. Não, é sobre o projeto. Pela ordem, Presidente. Pela ordem, com brevidade, Deputado. Obrigado, Presidente. Presidente, Maricá hoje, a cidade de Maricá hoje acordou com a Operação Saluz, desencadeada pela Polícia Federal. Operação essa que visa apurar desvio de dinheiro público da saúde. É isso mesmo. Salientando que quem rouba dinheiro da saúde está roubando vidas. Por isso que a saúde de Maricá é uma saúde falida, combalida, onde as pessoas não têm acesso a um atendimento humanizado. E hoje, 60 agentes da Polícia Federal adentraram a cidade de Maricá, 14 buscas, 14 mandatos de busca e apreensão, inclusive medidas cautelares, expedidas pela Justiça Federal. Porque, além dos mandatos de busca e apreensão, a Justiça Federal impôs medida cautelar alternativa à prisão consistente na suspensão do exercício das funções públicas de servidores municipais responsáveis pela execução, gestão e fiscalização das verbas públicas destinada à saúde municipal. Entre os afastados estão Solange Regina de Oliveira, secretária municipal de saúde. A medida também afastou a recém-nomeada diretora do Che Guevara. Só que ela está retornando à cena do crime, porque eu a denunciei por desvio de dinheiro público na contratação de uma O.S. no valor de 370 milhões de reais. E ela retornou semana passada para ser diretora da unidade municipal de Maricá. Além dela, presidente, foram afastados Marcelo Costa Velho Mendes Azevedo e o marido da Simone, Carlos Augusto Anacleta. Ou seja, Maricá hoje é dominada por uma quadrilha que usurpa o erário. Maricá é dominada por uma facção criminosa que tenta se perpetuar no poder e vive às margens da lei. Maricá hoje rouba o dinheiro do petróleo, salientando à população de Maricá que o petróleo é um bem finito. Uma hora vai acabar. Mas o que existe na cidade de Maricá, sob domínio do prefeito Fabiano Horta, sob domínio daquela figura folclórica que se chama o Osto Siqueira, vice-presidente nacional do PT, o Coacuá, Maricá está afundando na corrupção. E aqui, presidente, fico com meu repúdio. Meu repúdio porque eu quero ver agora o PT e o deputado do PT defender Maricá. É indefensável o roubo descarado que acontece na cidade de Maricá. Muito obrigado, presidente. Presidenta, para discutir. Só anunciar aqui o pedido de coautoria ao deputado Munir, no projeto 2117. O deputado Júlio manifestou interesse em ser coautor, mas aí eu preciso solicitar a vossa excelência se concede a coautoria ou não. Deputado Júlio, coautoria concedida no projeto 2117. Eu também, deputado Munir, coautoria. Deputada, primeiro, a deputada Marta Rocha também quer ser coautora. A deputada Lucinha. A deputada Dani solicitou, logo em seguida, a deputada Rangel. Há o deputado Link também. Deputada Verônica, deputada Renata, deputado Flávio Serafim, Élica Taquimoto, Marina do MST, deputada Célia Jordão. Também Marquinhos, todos os coautores. Marquinhos? Marquinhos? Todos os coautores aí. Presidente, já entrei num acordo aqui com o Dani. Eu só queria registrar a presença aqui do vereador de Resende, Renan Marassi, que está prestigiando a gente aqui em nossa casa. E que o vereador Renan, seja muito bem-vindo aqui à Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, Renan. Deputada Dani Monteiro. Opa, senhora presidenta, eu queria aqui elogiar muito a atuação da Frente Parlamentar em combate às doenças raras, especialmente o deputado Munir, que veio tocando essa temática aqui. E eu queria também, senhora presidenta, não só elogiar o deputado Munir, mas elogiar a nós. Porque lá atrás, quando as mulheres parlamentares dessa casa, vossa excelência, deputada Marta, eu, deputada Mônica Francisco, Renata, trouxemos a ideia de ter uma pauta só de mulheres, com apenas a temática de gênero em março, alguns deputados temeram que isso poderia significar uma benesse para as mulheres, em detrimento do resto da sociedade. E hoje a nossa casa pratica a pauta temática de gênero, a pauta racial, agora trouxemos a pauta de doenças raras, ou seja, quero aqui citar a Angela Davis, que fala que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura no seu entorno. Então, quando nós, deputadas, nos movimentamos aqui para trazer a visibilização de gênero, o ganho é para as pautas humanitárias e sociais como um todo. Então, muito por isso que a gente trabalhava, né, deputada Renata, no mandato da Mari, esse conceito, com jovens e mulheres negras movendo as estruturas. Nós somos mais de 25% do eleitorado brasileiro e representamos exatamente isso aqui, a diversificação das pautas que muitas vezes não ocorrem nos parlamentos. Era apenas esse comentário, elogiar o deputado Munir, elogiar a nós, deputadas, deputada Marta Rocha, enfermeira Regiane, que foram pioneiras aqui no debate de gênero da casa. E também pedir, senhora presidenta, para o deputado Yuri, já conversou com o deputado Librelon, o projeto 460 de 2023, com a autoria para o deputado Yuri. Eu vou aí passar para o marquinho da mesa, mas era importante registrar isso no microfone. Ok. Eu gostaria, antes, deputada Verônica, de aqui, já consultei o presidente Rodrigo Bacelar, e aí eu quero submeter ao plenário, que é soberano também, foi o que ele me pediu para remeter e anunciar a vocês, que havia uma concordância aí do deputado Munir, que foi solicitado, mas pela prejudicabilidade de acústica, de logística, que a sessão solene de amanhã seja no alerjão, retorne para o alerjão. O plenário todo concorda, todos estão de acordo, o presidente já autorizou, todos autorizados, deputado Munir, por uma questão de logística e de melhor acústica, né? Vamos acolher muito bem os raros lá na nossa sessão, tem as laterais que a gente pode estar colocando, os que têm problema de acessibilidade, acolher melhor. A gente tem um problema aqui de banheiro, que é um único banheiro para todos os parlamentares, de setenta, conjunto de setenta parlamentares, e fica difícil a gente ir lá no... Enfim, então já autorizada a sessão, a partir de amanhã a sessão não será aqui, e sim será no alerjão, como de costume. Deputada Verônica. Presidenta, eu queria fazer uma breve declaração de voto, Primeiro, parabenizando o nosso colega, o deputado Munir Neto, pela iniciativa de propor uma lei que eu considero muito importante para as pessoas que têm idade igual ou superior aos 60 anos de idade, também para os portadores de necessidades especiais. A gente sabe que qualquer processo administrativo demanda muito tempo, e um tempo e uma disponibilidade que, às vezes, essas pessoas não têm. Por isso, a gente poder fazer uma distinção, onde a gente consegue dar uma celeridade, uma prioridade, àqueles e aquelas que mais precisam, certamente vai no caminho, na direção, na expectativa positiva para as pessoas com mais de 60 anos de idade, e também para os portadores de necessidades especiais. Então, parabenizar aqui o colega deputado Munir Neto e pedir também com a autoria no projeto. Anuncio o projeto de lei nº 21, 18 e 23, da autoria do deputado Munir Neto, que altera a lei 21, 54, de 5 de setembro de 93, dispõe sobre o atendimento prioritário a idosos, portadores de deficiência, gestantes pelos órgãos da administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro, plenito e parecer das comissões Constituição e Justiça e da pessoa com deficiência. Pela Constituição e Justiça, para emitir parecer, deputado Rodrigo Amorim, deputado Felipinho Raves. Pela juridicidade com o emendar. Da pessoa com deficiência, deputado Fred Pacheco, deputado Júlio Rocha, deputado Antônio de Paula Pai, deputada Gisele Monteiro, deputado Munir Neto, não pode que autor, deputado Valdeci da Saúde, deputada Índia Armelal, deputada Dani Balbi, deputada Élica Taquimoto. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação, a emenda da CCJ. Srs. que aprova, mas como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Srs. que aprova, mas como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 2501 de 23, de autor e deputado Munir Neto, que concede prioridade de atendimento para pessoas com doenças raras e da outras providências. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Saúde, Economia, Indústria, Comércio, Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Filipe Rados. Pela constitucionalidade com emendais. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandes Vieira. Deputado Felipe Pobel. Deputada Lucinha. Deputado Fred Pacheco. A presidência designa a Relatoria Especial, deputada Élica Takimoto. Favorável. Perdão, deputada Élica. Deputada Marta Rocha. Elogiando a iniciativa do deputado Munir Neto. Nosso parecer é favorável. Obrigada, deputado. Peço desculpas aí. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputada Célia Jordão. Favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento e Finanças e Associação Financeira, deputado Andresinho Siciliano. Vinícius Cozolino. Cláudio Caiato. Favorável, presidente. Perdão, deputado. Pela Comissão de Orçamento. Deputado Andresinho Siciliano. Com os pareceres emitidos em discussão. Deputada Tia Ju, eu quero trazer aqui a fala do deputado Vitor Júnior, que apresentou uma emenda. E ele, então, sabedor da importância desse projeto, está retirando a emenda e houve por parte do deputado Munir Neto o convite para que o deputado Vitor Júnior assinasse como coautor. Com a retirada da emenda, em discussão, não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão e votação as emendas da CCJ. Pela ordem, presidente. Só terminar aqui de... Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Vai a redação do vencido, já pedindo com a autoria, deputado Munir, desse projeto, se vossa excelência se conceder. Concedido. Deputada Élica. Presidenta, queria pedir encarecidamente para que os projetos de lei envolvendo o assunto, a pauta dengue, que seja colocada aqui, se não der essa semana, para a semana que vem, no máximo, para não acontecer o que aconteceu no caso da Covid, que até o ano passado a gente estava botando projetos sobre Covid depois do final da epidemia. A gente está num caso onde o estado do Rio de Janeiro vive uma epidemia de dengue. Eu acabei de assinar um projeto em regime de urgência, para ser colocado aqui no plenário, mas para que a gente não assine vários projetos envolvendo dengue em regime de urgência, para que seja colocado, dado que a gente está na epidemia, se for possível, ou numa sessão extraordinária, ou então a gente distribuir os projetos para a semana que vem. Sua solicitação será encaminhada à presidência, a solicitação de que seja posto em pauta esses projetos com urgência por conta da dengue. Isso, obrigada, presidente. Anuncio o projeto de lei nº 2853 de 2024, de autoria do deputado Munir Neto, que é instituto no âmbito do estado do Rio de Janeiro, o estatuto da pessoa com deficiência, com doença crônica complexa e rara, pendente e parecida das comissões de Constituição, Justiça, Saúde, Ciência, Tecnologia, Educação de Transporte, Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir e parecer pela Constituição de Justiça, deputado Filipinho Raves. Pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandio Vieira. Deputada Marta Rocha. Presidente, mais uma vez elogiar aqui a iniciativa do deputado Munir Neto. E esse projeto de lei, entre outras coisas, ele define o conceito de doenças crônicas, entendendo que são doenças complexas, raras, de longa duração e que, em razão disso, necessitam do acesso universal aos tratamentos, do diagnóstico precoce e também da prevenção. Então, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Taquimoto. Favorável, presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Deputado Flávio Serafini. Favorável. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Doutor Deodalto. Acompanhe o relator, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Carlos Macedo. Deputado Doutor Serginho. Deputado Renato Miranda. Deputado Andrezinho Siciliano. Foi embora o Atila. Ele estava escutando mal. Foi embora. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que é que ele discutir. Presidente. Deputado Amarta Rocha. Mais uma vez, informar que o deputado Vitor Júnior fez contato conosco, pediu que fosse retirada a sua emenda e o deputado Munir Neto apresentou, então, a oferta da coautoria. E aí, eu também gostaria de indagar o deputado Munir Neto se eu posso participar também, que achei muito importante o seu projeto. Deputado. O projeto aprova agora, Munir. Eu volto em segunda. Volto em segunda. Volto em segunda. Eu vou sugerir à Vossa Excelência, também para pedir coautoria, e, em segunda, trocar a palavra estatuto por uma outra terminologia. Porque estatuto dá o sentido de proteção e não de direito de independência. Só para o senhor pensar nesse tema. Mas já estou pedindo também coautoria, porque nesse caso específico, eu não estou legislando de causa própria. Também já me incluo na coautoria dessa proposta maravilhosa. não havendo que querer discutir, encerrado a discussão e votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado vai a redação do vencido para segunda discussão. Presidente. Deputado Munir. Eu queria, primeiramente, agradecer, né, todos os deputados e deputadas aqui que nos apoiaram nesses quatro projetos que nós colocamos, principalmente sobre o assunto de pessoas com doenças raras. Hoje é um dia muito especial, estamos trabalhando a semana e dia 29 a gente comemora o dia mundial. Esse último projeto, que é a respeito do estatuto, é importante para a gente fazer a prevenção e o trabalho sobre as pessoas e seus familiares que têm doenças raras. O estado do Rio de Janeiro tem um milhão de pessoas com doenças raras. A cada duas mil pessoas que nascem, uma tem doença rara. E o pior, que 30% dessas pessoas vêm a óbito até cinco anos de idade por falta de diagnóstico. Então, nós precisamos, realmente, fazer o diagnóstico precoce para começar o tratamento rápido, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com doenças raras. Então, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer a todos os deputados que apoiaram esses quatro projetos, abrir com autoria em todos que ainda querem pedir com autoria nesse projeto e parabenizar toda a casa por essa sessão que foi feita hoje aqui. Muito obrigado. Deputado, já pedi com autoria em todos, deputado Munir, deputado, é, com autoria nesse projeto. Deputado Fred, deputado Júlio Rocha, deputado Renata, deputado Carlos Mink, deputado Andrezinho Siciliano. É 18, 19, 20 e 21, tá, Marquinhos? Só para não perder a conta. Só para, também, mais uma vez, saudar a iniciativa do deputado Munir Neto, também gostaria de pedir com autoria, nesses projetos mencionados pelo deputado Júlio Rocha, e, mais uma vez, dizer que é isso, nós estamos trabalhando cada vez mais, enquanto Comissão da Pessoa com Deficiência, que nós todos fazemos parte, inclusive, aqui está o Júlio, que é vice-presidente da comissão, eu presido a comissão, e hoje temos a alegria de ter essas pessoas cada vez mais atendidas por esta casa. Então, gostaria de ratificar também o pedido de autoria. Muito obrigado, presidente. Deputado Rangel, deputado Rangel, Valdo Seaza também, que é com autoria, Valdo Seaza, e parabenizar essa casa pelas iniciativas. Desculpa, Valdecida Saúde, Valdecida Saúde. Valdo Seaza também pediu com autoria, é por isso que eu confundi. O deputado Filipe Humraves também, aí eu estava olhando para o Valdo Saúde, e com autoria do deputado, doutor Deodalto, deputado... o Hélito José e Cláudio Caiado também. Já aproveito para solicitar a presença aqui do deputado Valdo Seaza, que eu vou ter um compromisso agora, se a V. Exª puder assumir aqui a presidência, agradeço a V. Exª, eu vou ter que acompanhar aqui um compromisso, e agradecer a essa casa pela iniciativa, parabenizar o deputado Munir, a frente parlamentar, aos familiares e as pessoas raras que estiveram aqui nesse plenário hoje. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, passa o expediente final, já convidando o deputado Valdo Seaza para assumir a presidência, anunciando o primeiro orador, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Deputado Júlio. Gostaria só de anotar... A senhora se desligou o microfone. Outra ali. Ah, voltou, viu? Como não tinha sido eu. É só para registrar a presença do nobre vereador de Cachoeira de Macacu, Vinícius Romero, na casa. Obrigado aí pela tua presença, vereador. Anunciado, seja bem-vindo. Deputado Valdo Seaza assume, deputado Luiz Paulo começa os minutos dele agora. De nada, não te juro. Não, está ótimo. Pode ir. Irmão do Valdeci da Ceaza. Mas, senhor presidente, o senhor veja só como este ambiente aqui já é um ambiente difícil, que, em tempos passados, foi ótimo para fazer sessões plenárias, mas que nos tempos atuais já não tem mais os requisitos necessários. até a vossa excelência, que tem cabelo, foi confundido com o nosso goleador. O senhor é quarto zagueiro, ele é goleador. Valdeci com o Val não parece nada um com o outro. A não ser que o senhor mora muito perto dele. Mas ele é meu irmão. Irmão do coração. Isso eu não tenho menor dúvida. E a recíproca é verdadeira. Mas, senhor presidente, esta sessão aqui hoje definiu claramente que esta é uma casa, o Palácio Tiradentes, absolutamente necessária para que realizemos aqui sessões solenes. Porque guarda um valor patrimonial imenso, faz parte da história da nossa República, faz parte do nosso Brasil Império, que o Dom João VI desembarcou aqui, está aqui ao passo imperial, mas já não se adapta mais às questões de logística, às questões de proximidade dos gabinetes, das realizações quase concomitantes das sessões ordinárias que começam logo após a reunião de comissões permanentes. Além do mais, não é um parlamento com capacidade de suporte acústico, por isso foi uma sessão bonita sob o ponto de vista da intensidade e do valor das suas pautas no dia de hoje, mas foi absolutamente confusa exatamente por esses múltiplos ruídos que nós temos aqui. Mas, resolvido essa questão, eu, no expediente inicial, eu mostrava aqui toda a minha apreensão e também a minha dedicação à pauta orçamentária e à realização das receitas e que as despesas sejam concomitantemente proporcionais a essas receitas. E o que representa hoje para o Estado do Rio de Janeiro o garrote viu dos juros incluídos no pagamento da dívida do Estado com a União e PCA mais 4% ao ano. e dizia isso, Sr. Presidente, porque hoje a gente verifica claramente que a Previdência do Estado somado com os gastos da segurança pública, da educação e da saúde representam dois terços das nossas despesas. Somente esses quatro itens chegam na ordem dos 66 bilhões de reais em 2023. Previdência, segurança, educação e saúde. O ICMS líquido do Estado descontado os 25% dos municípios e os recursos que têm que ser transferidos pelo Fundeb, o recurso do ICMS fica na ordem dos 26 bilhões, praticamente um terço dos gastos dessas quatro áreas. Depois, a nossa grande receita é uma receita que tem um tempo de vida, que é ROETS participações especiais e que tem uma imprevisibilidade muito grande que vai sempre depender da produção da Petrobras, principalmente, da cotação do dólar e do preço do barril de petróleo, que tem estado em níveis altos em função das duas guerras que dá um vazão da Ucrânia, que já entrou no segundo ano, e recentemente a questão de Israel com o povo palestino na faixa de Gaza. Então, a gente tem que chamar atenção sobre isso, porque me parece que esse ano de 24, a maior preocupação de grande parcela dos políticos brasileiros, não só do Estado do Rio de Janeiro, será as eleições municipais para prefeito e vereadores. E aí podem acordar no dia seguinte das eleições e ver que os seus municípios e o próprio Estado estão em grande, mas em grande dificuldade. Por isso, senhor presidente, eu vou insistir em chamar atenção sobre essa questão, porque no meu entendimento ela é vital. E se eu, ao longo dos meus anos de mandato, sempre defendi a pauta social democrata, isto é, serviços públicos de segurança para a população, o concurso público para o funcionário qualificado poder exercer suas funções de implementar políticas públicas de qualidade, nós precisamos de receitas. Não tem saída. Dinheiro não cai do céu e as receitas vêm através dos impostos e o que existe nesse país é um rompimento do pacto federativo. Os impostos não são distribuídos de forma equilibrada entre a União, Estados e Municípios. Tudo, deputado Tiago, tudo que a União arrecada no Estado do Rio de Janeiro, incluindo Imposto de Renda, Roa de Participação Especial, tudo que ela arrecada só retorna para o Estado do Rio de Janeiro algo como oito pontos percentuais. 92 vai para o Tesouro da União. E esta regra não é diferente para outras unidades federativas. O Rio de Janeiro tem uma pequena diferença porque tudo que é de Roa de Participação Especial, Vossa Excelência conhece esse tema, sabe que 50% é da União. Então, sem rever a questão do pacto federativo, a gente tem uma política de pires na mão, de prefeitos e governadores a pedir dinheiro ao presidente da República, seja de que partido for. E parece que o presidente da República fica fazendo grandes caridades em ajudar para depois ter os retornos políticos devidos. Isso não é sinônimo de República Federativa. Na verdade, a gente tem uma Constituição que afirma que nós somos a República Federativa e nós vivemos sob a égide de uma República unitária e nós não podemos nos conformar com isso. Daí a necessidade da gente somar forças, se mobilizar para que nos dois primeiros meses que nós estamos vivendo, que vai entrar agora, março e abril, tenhamos uma nova mensagem no Congresso Nacional que reveja em profundidade o regime de recuperação fiscal e que o serviço da dívida possa ter única e exclusivamente ser reajustada pelo IPCA sem juros nenhum. Porque se a gente voltar aos anos pretéritos de 97 e 98, a gente vai verificar que a nossa dívida está mais do que paga. Muito obrigado, senhor presidente. senhor presidente. Próximo orador inscrito é o novo deputado Tiago Região. Senhor presidente, confesso que hoje é uma emoção muito grande da minha parte estar aqui nesse parlamento, nesse prédio histórico defendendo os interesses da população do nosso estado do Rio de Janeiro. Filho de mecânico industrial, filho de comerciante, na cidade meu pai tinha um treino no mercado municipal, o qual eu ajudava ele a trabalhar todos os dias no seu comércio para poder levar o sustento para dentro da nossa casa. Então é uma emoção muito grande que me dá hoje pela primeira vez estar subindo aqui nessa tribuna no Palácio Tiradente para estar aqui defendendo o interesse da população do estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, gostaria hoje de agradecer e ao mesmo tempo fazer aqui uma cobrança ao nosso governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. agradecer ao governador por todos os recursos e investimento que ele tem disponibilizado para o norte e noroeste do estado. Nós sabemos que o interior é muito sacrificado por conta das suas limitações de recursos. Municípios pequenos com poucos recursos, que muitos desses municípios não estão mais conseguindo arcar com seu custo da saúde, da educação, de infraestrutura. Quero pedir aqui encarecidamente ao meu colega, deputado, presidente dessa casa também, Rodrigo Bacelar, meu conterrâneo da minha cidade, que nos ajude nessa causa. Eu tenho recebido diversos prefeitos, eu tenho andado toda a região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro e o apelo dos prefeitos, dos vereadores, das lideranças é para que possamos, que tenhamos uma reunião para fazer investimento no nosso interior do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente, senhores deputados e fique com Deus. Obrigado. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre devutado Flávio Sarafim, que dispõe de dez minutos. Sr. Presidente, deputados, deputadas, hoje eu subo à tribuna para, na verdade, partilhar minha alegria, minha felicidade com uma vitória importante dos caissaras da Costa Verde no estado do Rio de Janeiro. Desde a década de 80, um condomínio chamado Condomínio Laranjeiras se instalou ali na região de Paraty, um condomínio de superricos superricos que impediu que centenas de caissaras continuassem acessando seu território de forma livre. Ou esses caissaras tinham que dar volta, ou esses caissaras tinham que se submeter ao constrangimento dos seguranças desses superricos, ou tinham que usar barco para acessar a Praia do Sono e outras praias da região. Ontem, saiu uma decisão judicial vedando ao Condomínio Laranjeiras a possibilidade de continuar constrangendo e impedindo o acesso dos caissaras às suas praias. Eu tenho acompanhado a luta dos caissaras lá na Costa Verde há muito tempo. Temos diversos parceiros, como o companheiro David Trindade, como o companheiro Jadson da Praia do Sono, que é um dos porta-vozes de uma luta que é coletiva, que envolve diversos caissaras mobilizados, diversas famílias, que envolveu o Fórum de Comunidades Tradicionais e que hoje chega a uma vitória fundamental. É uma vitória da Praia do Sono, é uma vitória de outras praias, mas é uma vitória de todas as comunidades tradicionais do Estado do Rio de Janeiro. porque a gente pavimenta o caminho para consolidar de que essas comunidades tradicionais têm direito ao território, que essas comunidades tradicionais que têm contribuído ao longo de décadas, ao longo de séculos com a preservação ambiental, merecem continuar com o seu direito ao território. Eles, que protegeram o meio ambiente durante tanto tempo, muitas vezes têm, ironicamente, cinicamente, sido expulsos dos seus territórios em nome de uma suposta defesa ambiental. Em outros momentos, como nesse, o pseudo-desenvolvimento, que é, na verdade, uma lógica de privatização do nosso território, uma lógica de elitização do nosso litoral, se dá através da tentativa de asfixiar o seu modo de vida e, às vezes, até de nos expulsar dos territórios. Então, viva a Praia do Sono! Viva as comunidades tradicionais de Paraty e de toda Costa Verde! Viva quem luta e resiste pelo direito ao território! Vamos seguir com os caissaras trabalhando para que eles tenham o seu direito ao território reconhecido e a sua importância na defesa do meio ambiente! o próximo orador inscrito é a nobre deputada Renata Souza, a mamãe do ano! presidente, só um pela ordem aproveitar aqui para parabenizar a deputada Renata Souza a gente recebeu essa notícia super alegre, super importante que ela está grávida e que essa gravidez seja sinônimo de saúde, de alegria, de felicidade e que a gente vai estar aqui partilhando com ela desse momento de felicidade! Valeu! Muito obrigada nosso presidente Valdo Seaza pelas felicitações Obrigada meu companheiro de partido e de luta de militância desde sempre Flávio Serafini eu não tenho dúvida de que gestar uma nova vida também nos traz mais otimismo mais esperança para continuar fazendo a luta que fazemos dentro do parlamento e fora do parlamento é claro que quando a gente pensa na possibilidade de gestar uma criança a gente espera que a gente tenha escolas para que as nossas crianças sejam tratadas na sua dignidade educacional a gente espera que tenhamos hospitais para que essas crianças e adolescentes tenham acesso à saúde de maneira digna a gente espera que tenha enfim possibilidades de vida na nossa sociedade então é um momento muito incrível é um momento muito mágico mas que traz para todos nós enquanto sociedade responsabilidades e responsabilidades em especial quando a gente fala da vida a reprodução da vida ela também precisa ser uma reprodução que tenha a garantia da dignidade dessa mãe que tenha o desejo dessa mãe que essa mãe se sinta acolhida sinta acolhida pela família pela sociedade porque muitas vezes o que a gente vê são as mulheres que muitas vezes não tem o direito de escolher se pode estar grávida ou não que diante de uma sociedade que é extremamente violadora do corpo da mulher seja quando hipersexualiza o corpo da mulher mas seja quando essa mulher vítima de estupro essa mulher vítima de situações onde uma gravidez é indesejada a gente pune ela com a prisão então ainda hoje essas mulheres nós mulheres não temos o direito de escolha de decidir sobre as nossas vidas e sobre os nossos corpos então esse é um debate importante se hoje eu estou aqui grávida porque eu escolhi estar grávida porque tive um acolhimento porque não fui estuprada isso é importante ser dito porque até gravidez é é impactada com um processo extremamente violento de estupro hoje está sendo questionada e que podem levar a prisão ainda no caso de abortos previstos em lei então que a gente respeite o direito das mulheres que a gente possa ter no acolhimento dessa gestante mas daquelas também que decidiram não ter filhos é por isso que a gente preza para uma sociedade democrática onde a liberdade sobre o corpo das mulheres também esteja sobre a vontade das mulheres e não sobre a vontade de homens que querem legislar sobre o corpo dessas mulheres então que a nossa gestação porque eu acho que ninguém gesta gera sozinho né toda uma sociedade precisa gerar junto porque eu vou precisar de médicos vou precisar de hospitais vou precisar de pessoas que acolham também essa gestação vou precisar de uma rede de atenção justamente porque a gente precisa que todos aqueles e aquelas estejam empenhados para que todas as mulheres que estejam gestantes ou que estejam nessa fase do puerpério possa encontrar a dignidade e a gente espera senhor presidente aproveitando aqui para falar no primeiro ano do meu mandato aqui na assembleia legislativa que foi em 2019 a primeira ação que eu tive na assembleia legislativa foi fazer uma CPI sobre a violência obstétrica no hospital da mulher de Cabo Frio aquela época a gente tinha 10 bebês que morreram em decorrência de violência obstétrica naquele hospital que é uma referência para aquela região então ainda que eu não tivesse gestado nenhuma vida até aquele momento essa sempre foi uma preocupação uma pauta importante da nossa atuação parlamentar então aproveitando esse ensejo senhor presidente para que a gente possa trazer os projetos de lei que apresentamos a partir da CPI da violência obstétrica para que a gente possa votar na assembleia legislativa o quanto antes já que março está aí é o mês das mulheres e que a gente possa também encher de pauta para a votação nessa casa projetos de lei que tem a ver com a vida das nossas mulheres com a sua dignidade mas mais que isso com produção de políticas públicas para que as nossas mulheres tenham dignidade nas suas vidas e aí senhor presidente agradecendo enfim esse período que nós vamos gestar quando existe todo um significado muito importante que se precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança para criar para formar um sujeito eu entendo que nesse momento muitas pessoas que acompanham a nossa mandato que acompanham a nossa atuação está muito feliz com a nossa gestação mas que também está entendendo que todos nós teremos corresponsabilidades nesse processo e senhor presidente não poderia ser diferente do debate que eu trago e travo dentro dessa assembleia legislativa a minha preocupação do dia de hoje diversas operações policiais serem realizadas em diferentes favelas do estado do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro amanheceu com várias operações policiais no complexo da Penha no complexo de favelas do Alemão no complexo de favelas da Maré deixando as pessoas em pânico e mais que isso senhor presidente deixando corpos no chão como nós já denunciamos aqui inúmeras vezes e não vamos deixar de denunciar afinal de contas aquilo que se prevê de uma política pública de segurança deveria ser a prevenção exatamente para que pessoas não morressem não qualquer situação dentro das favelas e periferias mas o que vemos é o contrário parece senhor presidente que o sucesso das ações policiais é o número de corpos deixados no chão e isso vai na contramão daquilo que a gente prevê de segurança pública que é o direito de ter assegurado a sua vida então nesse sentido o governo do estado o governador Cláudio Castro peca senhor presidente na verdade ele é completamente incapaz de compreender uma lógica de segurança pública que resguarde o direito à vida não só ele não compreende isso como hoje a gente tem um orçamento do estado cerca de 13 bilhões para a segurança pública mas isso não revela uma segurança pública mais eficaz pelo contrário quando a gente vê a saúde pública e a educação pública do estado do Rio de Janeiro tendo um orçamento menor de segurança pública a gente vê que a prioridade não é garantir saúde não é garantir médicos não é garantir exames não é garantir que a pessoa tenha condições hoje de terem as suas vidas salvas nos hospitais do estado do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro pelo contrário a possibilidade dessa pessoa também morrer na fila dos hospitais sem uma cirurgia importante sem um atendimento fundamental é por conta disso porque hoje a gente tem mais orçamento para a segurança pública que é completamente ineficiente e incapaz de assegurar a vida do que na saúde pública então senhor presidente os reflexos são muito dramáticos hoje só para o senhor ter uma noção nós tivemos muitas escolas fechadas isso são prejuízos que não retornam essas crianças esse adolescente da favela e periferia do estado do Rio de Janeiro não terão as suas aulas repostas só no ano passado para o senhor ter uma ideia só no complexo de favela da Maré foram mais de um mês sem ter aula por conta das operações policiais sabe o que que isso significa minha sobrinha por exemplo passou no vestibular e aqui é fico muito feliz passou no vestibular para o FRJ mas ela estuda na Maré e ela não teve a possibilidade de ir assistir aula durante as operações policiais justamente porque as operações policiais impediram dela chegar no seu ambiente de estudo então é óbvio que quando a gente fala de uma sociedade da meritocracia meritocracia para quem se essas crianças da favela da periferia e os adolescentes não conseguem chegar na escola se tem mais de um mês sem aula por causa de operação policial não foi nem por causa senhor Valdo Sease que aqui a gente porque faltou água na escola ou porque faltou comida ou porque faltou professor essa criança não chegou na escola porque tem uma operação policial então a gente vê a falência de um estado que não reconhece a possibilidade de crianças e adolescentes que vivem nas favelas hoje do Rio de Janeiro e é um terço da população do Rio de Janeiro não ser reconhecida na sua dignidade humana então senhor presidente hoje só no complexo da Maré 24 escolas municipais ficaram sem funcionar fora as clínicas da família que não funcionaram quem mora na favela sabe o tempo que leva para marcar uma consulta e dessa consulta o tempo que leva para conseguir dar continuidade ao seu tratamento então se hoje uma pessoa perdeu a sua consulta para ela remarcar para ter um novo atendimento leva pelo menos pelo menos na melhor das hipóteses três meses essa é a realidade de quem vive na favela ou quem vive na favela não tem o direito de chegar e ter um atendimento médico é isso que o governador do estado está falando para as pessoas que votaram nele para que ele se reelegesse é exatamente isso isso na favela da Maré foram 24 escolas municipais e de acordo com a secretaria de educação são cerca de 8.140 estudantes sem aula no dia de hoje no dia de hoje também no complexo do alemão foram 20 unidades escolares que suspenderam as suas atividades com cerca de 7.185 alunos sem aula e na região da Penha senhor presidente foram 16 escolas que foram fechadas afetando aí cerca de 5 mil alunos ou seja um direito não pode tirar deixar qualquer outra pessoa sem a possibilidade de ter a sua vida concreta nós vemos muitas pessoas senhor presidente que não consegue sair de casa para ir trabalhar e tantas mulheres e nós estamos aqui falando de mulheres tantas mulheres que não tiveram a possibilidade de deixar seus filhos na creche você está pensando que patrão vai achar legalzinho que ela não foi trabalhar porque não conseguiu deixar o filho na creche impossível essa mulher vai ser mandada embora e ela não vai ter condições de sustentar seus filhos porque dentro da favela assim como mostra o IBGE hoje a maioria de chefes de família são mulheres então é esse é essa bola de neve que causa operações policiais cotidianas que não tem efeito prático a não ser o genocídio o genocídio do povo preto do povo da favela do povo da periferia eu quero operação policial ou deveria ser que tivesse como prioridade a inteligência a informação mas não é isso que o governador do estado quer inclusive no orçamento do ano passado ele tirou 99% dos recursos que deveriam servir exatamente para a inteligência e prevenção ou seja não se quer prevenir crimes na verdade quer ir para a favela para a periferia dar tiros e evidentemente deixar a vida de milhões de pessoas sem qualquer assistência ou dignidade humana é disso que se trata senhor presidente e mais uma vez nós iremos representar no ministério público no ministério público do estado do rio de janeiro que tem a prerrogativa constitucional de exercer o controle externo da atividade policial então faremos uma nova representação assim como apresentaríamos uma denúncia à ONU e à OEA diante de mais uma grave violação dos direitos humanos cometidas pelo governador Cláudio Castro e a sua política de insegurança pública de instabilidade pública é isso que representa eu não acredito senhor presidente nessa guerra às drogas com muitas aspas o que se dá é uma guerra aos pobres aos pretos aos favelados aqueles e aquelas que é considerado como menor ou como cidadão de segunda classe pelo governador do estado enquanto eu estiver aqui eu denunciarei o governador Cláudio Castro a todas as autoridades diante do genocídio que ele pratica diuturnamente dentro das favelas e periferias muito obrigada senhor presidente próximo orador inscrito é o nome deputado Felipe Pobel meu líder pega dois líder vou te tietando obrigado presidente boa tarde presidente boa tarde nobre colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV Alerj presidente quem conhece o nosso mandato e aí eu falo o nosso por conta do mandato do deputado Paul Bell deputado Rodrigo Amorim deputado Alan Lopes sabe que nós estamos fiscalizando o estado todo e graças a Deus isso tem feito com que vereadores tenham tomado essas iniciativas da fiscalização e eu quero aqui começar a destacar o trabalho de alguns vereadores da cidade de Belfor Roxo vereadores esses que ontem deputado Rodrigo Amorim foram fiscalizar o pátio público da prefeitura de Belfor Roxo prefeitura essa onde tem um prefeito corrupto onde nós temos diversos escândalos de corrupção na prefeitura de Belfor Roxo inclusive a esposa do prefeito foi ministra do governo Lula há de convir que a corrupção ali anda lado a lado prefeito Vaguinho Lula a esposa dele um antro um mar de corrupção e aí os vereadores ontem Rodrigo atuando contra os tentáculos da máfia do reboque estiveram no pátio da prefeitura de Belfor Roxo e pasmem pasmem eu nunca vi uma empresa trabalhar de forma filantrópica destruindo os veículos presidente amassando acabando com o bem da população é isso mesmo a empresa que acaba que acaba com os carros que foram apreendidos da população de Belfor Roxo ela não tem contrato com a prefeitura Rodrigo Amorim isso é mais do que ilegal mais do que imoral mas há de convir prática desse governo corrupto do prefeito Vaguinho de Belfor Roxo uma prática agora por que que essa empresa estaria fazendo filantropia acabando com os bens da população eles rebocam o carro da população de bem levam pro pátio deterioro esses veículos e destrói opa nós sabemos que pra prensar esses veículos o processo não é barato presidente o custo é um custo alto o maquinário é um maquinário caro por que será que a empresa localizada no interior de São Paulo estaria fazendo filantropia pro prefeito Vaguinho algo estranho alguém tá levando vantagem sobre esse serviço não existe contrato e aí os vereadores deputado Rodrigo Amorim estiveram ontem com um grande veículo de comunicação denunciando mais uma farra da corrupção que corre solto em Belfor Roxo né e eu quero aqui deixar claro que tem a participação da Secretaria de Mobilidade Urbana e o Secretário de Transporte do Secretário de Segurança Pública também envolvido segundo informações eles têm uma loja de motopeças para vender peças de motos apreendidas no depósito é isso que acontece em Belfor Roxo os vereadores já fizeram registro na delegacia então presidente fica aqui uma denúncia deputado doutor Del Dauto eu sei que vossa excelência é contra toda essa sacanagem que acontece em Belfor Roxo e que tem que dar um basta não dá mais para aturar essa política nojenta nevasta praticada pelo prefeito vaguinho não dá mais eu peço a vossa excelência a gentileza de estarmos juntos combatendo essa máfia em Belfor Roxo quero ombriar o lado de vossa excelência para expurgarmos da política esse tipo de gente que usurpa a população de bem imagine você o cara soa luta compra um carro financiado ou um carro para trabalho presidente aí vai a máfia do reboque seus tentáculos apreende o veículo deteriora e depois destrói e esse processo sendo feito por uma empresa que não tem contrato ora onde já se viu uma empresa trabalhar para a prefeitura sem contrato é algo inaceitável inconcebível eu tenho certeza que estão levando vantagem e essa vantagem é propina é dinheiro porra ninguém faz esse tipo de favor presidente não dá para aceitar essa sacanagem porra não dá para aceitar mas eu tenho certeza que a população de Balfor Roxo ela tem discernimento ela tem consciência e chega nessa família tomando conta da cidade de Balfor Roxo porra eu recebo denúncia todo santo dia de Balfor Roxo porra não dá mais para aturar essa sacanagem que acontece no Balfor Roxo deputado Rodrigo Amorim deputado Felipe Poubel primeiro parabenizar a vossa excelência pela fala e uma fala justamente no momento que a gente está aqui na mesa com a presença do deputado Deodalto que eu tenho certeza não só pela trajetória política na cidade de Balfor Roxo mas principalmente por tudo que pode fazer pela cidade de Balfor Roxo e que certamente fará e com o nosso apoio não só meu como deputado Poubel mas de muitos colegas nessa casa dizer que o que vossa excelência traz deputado Poubel esse verdadeiro escárnio com a população de Balfor Roxo da Baixada Fluminense e mais uma covardia dentre aquelas que nós já relatamos que nós já desbaratamos com o cidadão de bem com aquele que paga imposto com aquele que tem o carro para trabalhar para levar a sua família de um lado para o outro para levar o seu sustento uma covardia com os mais pobres que tem o seu bem surrupiado por um secretário que está prensando o carro e eu tenho convicção desrespeitando os prazos estabelecidos na legislação federal na legislação estadual ou seja covardia em cima de covardia nessa máfia que a gente insiste e não vai esmorecer na luta contra essa máfia do reboque e seus tentáculos mas eu vou além quando vossa excelência traz aqui a tona um escárnio um tapa na cara do cidadão de bem eu trago aqui outro tapa na cara do cidadão de bem dessa vez na cidade do rio de janeiro eu já falei aqui muitas vezes que esse prefeito que não gosta de mulher eu já falei inclusive fui pego de surpresa que ele me apresentou uma mulher como esposa eu não sabia que ele era casado com mulher por isso que eu tomei surpresa na sapucaí fiquei surpreso como é que é deputado ele me surpreendeu me apresentou uma mulher como esposa eu não sabia que o prefeito da cidade do rio de janeiro era casado com uma mulher eu não sabia vossa excelência não sabia que ele era casado com uma mulher não deputado Felipe Paul Bel para concluir a minha fala eu quero dizer o seguinte ele gosta dos meninos isso é fato ele está cercado dos meninos dele eu já falei aqui o delegado que nunca prendeu ninguém diga-se de passagem mas o delegado mais incompetente da história do rio de janeiro que permitiu que essa bandalha tome conta da cidade como a gente tem observado a secretaria de ordem pública eu falei isso na cara dele é que ele não é homem suficiente para vir atender o convite para estar numa audiência pública o meu irmão vereador Rogério Amorim vai fazer uma audiência pública sobre armamento na guarda municipal e eu tenho faço aqui o desafio a onda agora desafiar o popó tem gente desafiando o popó eu faço mais uma vez o desafio ao senhor Breno Carnevale o secretário mais incompetente o delegado mais incompetente da história do rio de janeiro para que ele seja homem e vá a audiência pública na câmara municipal porque mais uma vez vou lhe dizer verdades botando o dedo na cara mas ele não vai ter peito hombridade de lá se deparar comigo e vou além tem um cidadão chamado Renan Ferreirinha do CPX é o vulgo dele ele infelizmente foi nosso colega aqui um deputado incompetente produziu pouquíssimo preferiu lacrar muito mais do que produzir e esse incompetente desse secretário além de todo o desprezo que tem com as famílias além de não permitir que as unidades escolares do município tenham monitores para a educação especial além de permitir que o cavalo taradão tome conta das salas de aula no rio de janeiro levando sexo levando lacívia levando todo todo tipo de malbúrdia para as nossas crianças ele foi além está certo deputado Paul Bell que os meninos do prefeito Eduardo Paes gostam de sentar na madeira no pau mas dessa vez eles passaram de todos os limites porque o que se viu foi criança de seis anos de idade de sete anos de idade sentado num caixote de madeira em plena sala de aula e aí o prefeito agora faz mais uma manobra de tirar 500 milhões de reais levar para propaganda levar para consertar praça pública nas vésperas da eleição ou seja mais um truque mais uma tramóia do prefeito sambista fanfarrão soldado do Lula Eduardo Paes com vistas à eleição municipal e que a gente vai botar a boca no trombone e vai denunciar porque criança tem que ser bem tratada a educação de base tem que ser respeitada e já passou muito tempo da hora desse secretário incompetente que na hora de tomar dinheiro de ONG para a campanha eleitoral de dono de ONG para a campanha eleitoral ele sabe foi lá e tomou dinheiro de ONG para a campanha eleitoral e eu já provei isso aqui no plenário da Assembleia e agora talvez porque ele goste bota as nossas crianças para sentar na madeira num verdadeiro tapa na cara das nossas famílias e do cidadão carioca muito obrigado deputado Paul Bel deputado parabéns pela colocação de vossa excelência que trata-se de crianças e é assim que o prefeito Eduardo Paes e o seu secretário Renan Ferreirinha tratam as crianças da cidade do Rio de Janeiro agora o Renan Ferreirinha que foi deputado aqui com a gente tem um amiguinho sei lá um amiguinho que vive a nos atacar pelas redes sociais ele quer lacrar igual o patrão dele Renan Ferreirinha mas ele vive com salário de mais de quase 30 mil reais dado pelo Eduardo Paes mais um menininho do Eduardo Paes que vive a nos atacar para concluir presidente eu queria eu falo eu falo das secretarias e dou nome aos bois né a secretaria o secretário municipal de segurança pública Luciano Arigoni Marques secretário municipal de transporte Marcelo Machado merecem e devem dar satisfações à população de Belfort Rocha e óbvio peço ao ministério público que apure que apure porque tudo que é serviço feito em prefeitura que move dinheiro tem que haver contrato porque é algo inaceitável o responsável da empresa do interior de São Paulo dizer que aquele trabalho de prensagem que é um trabalho caro caríssimo é uma doação ao prefeito Vaguinho é chega a ser hilário esse tipo de doação e que o MP apure veementemente a relação do prefeito Vaguinho com essa empresa porque com certeza presidente está rolando propina nesse contrato ou melhor nessa relação obscura porque não existe contrato entre o prefeito Vaguinho e a empresa de prensagem da máfia do reboque e os seus tentáculos muito obrigado presidente não havendo mais oradores inscritos a presidência suspende o expediente final está suspenso encerra a sessão e a sessão e a sessão O que é isso?